Aumente o som. Isso, pode aumentar o som. Você vai ouvir agora um podcast diferenciado. Podcast DJ Jonathan. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Podcast DJ Júnior Toma, toma, toma Toma, toma, toma violeta Montando, montando meu cavalo Vai, vai, meu cavalo Montando, montando, montando Vai, vai, meu cavalo Botando, botando meu cavalo Botando, botando meu cavalo Vou botar na tua, tu vai entrar em desespero Vem com o bonde da bonde da bonde da Tô rindo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é pó Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Tô rindo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que dentro da bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é pó Eu faço cogitinho com amor e carinho Nós dois no escurinho PODCAST DJ JONATER Quero ver você sentando gostosinha até o chão Quero ver você sentando gostosinha até o chão Sequência de santadinha Sequência de santadão Se concentra, relaxa Aquece e vai novinha Se concentra, relaxa Aquece e vai novinha Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Toma sentadinha Bota a mão no joelho Toma sentadinha Bota a mão no joelho Festa com o DJ Jonathan Essa é a Taísa Maravilha junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a pena pro alto no passinho do gira, 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 gira Agora todas as meninas vai sincronizado Manda o quadradinho chamando o Pedro Sampaio Chegou o momento, menina Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum! Balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, vai, balança o ombro, joga a perinha mandando um passinho pra lá e pra cá Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Jogadinha no paqueta Balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, vai, vai, balança o ombro, 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 vai, balança o Vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor, bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor, bota amor Empurra amor, vivendo na ousadinha Desse jeito eu vou que vou Eu gosto quando tu vem rebolando Quebra, quebra por cima Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando Quebra, quebra por cima Vai menina Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar, socar, socar apertadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar, socar, socar apertadinha Podcast DJ Jonathan Alamos pra cima Acesse ele vai se divertir Vamos lá Toma, 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 sua Temmacadinha Vou que ficar Tantin' Comuh, boy Ótio 大哥 pakai TANC 타 Bota na pipotinha 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vai cavaltando, divaca, cavaltando rapidinho Não para de cavaltar, cresci pra cê ter tantos Vai cavaltando, divaca, cavaltando rapidinho Não para de cavaltar, cresci pra cê ter tantos A ritma desse tambor E no tiritoca da perderação Pega o revés Pega o revés Terereca pra frente Terereca pra trás Terereca pra trás Terereca passei, terereca passei Arritmado esse tambor, no tic-tac, olha a coordenação Pega o reverso Terereca pra frente, terereca pra trás Terereca pra frente, terereca pra trás Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando, é solta, bota a minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha E te diferenciando que fazer seu corpo se mexer sozinho E te rodando, é só uma prova, é só cria relíquia pra sacos doping Tu manda na malha, molha, você não fura e vou ver se é muito estilosinho Acompanho os dias da Tessu, nesse hitzinha Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra bola pra minha nozinha Desenrola, geladinho, geladinho, vai Vai, 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 vai A banha não é bobo, né Podcast BJ Jonathan É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca É saber ter provocado da tela pulsa Vem deslizando, pai, teu cão gostando Ela me pede paz ao paranão E vem sentando, gostou sempre, ô pai E vem jogando de latim Vem deslizando, pai, teu cão gostando Ela me pede paz ao paranão E vem sentando, gostou sempre, ô pai E vem jogando de latim Vem deslizando, pai, teu cão gostando E vem jogando, pai, teu cão gostando Ela me pede, o brabo E vem sentando, gostou sempre, vem jogando, gostou sempre, vem jogando, gostou sempre É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provocado da tela pulsa Vem deslizando, pai, teu cão gostando E vem, ela me pede paz ao paranão E vem sentando, gostou sempre, ô pai E vem jogando de latim Vem deslizando, pai, teu cão gostando E vem, ela me pede paz ao paranão E vem sentando, gostou sempre, ô pai E vem jogando de latim Vem deslizando Vem, ela me pede paz ao paranão Que eu, que eu tô gostando Vem, ela me pede E vem sentando, gostou sempre, ô pai E vem sentando, gostou sempre, ô sau E vem sentando, gostou sempre, ô 거 Mimbo Mimbo Me pedebIA Me pede TRELA Table